Olá, bem-vindo à Leitura Fílmica. Estamos aqui para entrevistar o ator Samy Alcalvalli do filme Uma História de Amor e Desejo, que está no Festival Varilux de Cinema francês. O que significou ganhar o valor de melhor ator no Festival de Cinema francófono de Angoulême por esse filme? Então, você ganhou um prix Angoulême por esse filme? E o que significa para você? Eu o interpreto como uma maneira para o juro de dizer que para esse filme, eu estava chegando ao bom endereço do personagem. Eu não coloco o preço, eu não considero que é um mensagem, que é eu que sou bem, ou que sou um bom ator. Eu o considero simplesmente como o mensagem de, para esse filme-lá, d'accord, c'est bom. E, surtout, como é o começo do trabalho, agora tem que continuar a trabalhar. É também um... Isso põe, isso motiva. Vou simplificar um pouco. Ele falou que, para ele, esse prêmio não representou um prêmio diretamente do júri para ele, enquanto ator. Ele, para ele, esse prêmio foi como uma maneira do júri falar para ele, para esse trabalho você chegou num lugar bom. Para esse trabalho. Então, ele tem essa humildade, ele acha também que, para ele, que está começando a carreira, é um ótimo estímulo. Samy, você é tão novo com uma carreira já, com tanta projeção internacional, né? Como é para você estar aqui no Brasil? Você tem uma legião, assim, de fãs muito expressivos aqui, que gostam muito de você. E queria que você falasse um pouco dessa internacionalização da carreira, né? Então, assim, você já tem uma carreira internacional, então, o que faz isso te fazer de vir ao Brasil? Est-ce que você sabe que você tem uma legião de fãs no Brasil? Ele me disse, ele me disse, sim. E o que faz isso te fazer de vir ao Brasil, e o que faz isso te fazer de vir ao Brasil, e o que faz isso te fazer de vir ao Brasil? É uma grande sorte, né? Tão rápido na minha vida, como tudo aconteceu, muito depois da série Sex Education, né? Que todo mundo aqui no Brasil ficou mais conhecendo o trabalho dele. Eu que sou uma criança da periferia, de repente, ter essa projeção, para mim, é incrível, é alucinante. Claro! Já é a segunda personagem que ele faz em histórias de romance, né? Eu queria saber se ele tem, se ele some, ou tem alguma vontade de fazer algum personagem vilão, filmes de... Eu acho que você falou, um vilão? Isso, um filme que você tem que ter vontade de fazer vilão, ou filmes mais adultos. Diz que é um dos... C'est o 2e personagem de romã, um pouco de amor, que tu faz. Est-ce que... Est-ce que t'aurais envie de fazer um méchan, um rol de méchan? Eu vou fazer lá, eu vou fazer um rol de méchan, em uma série, em França. Então, um méchan, não um... Não um méchan caricatural, um méchan... Ele vai fazer um vilão. Eu vou fazer um braqueur, um braqueur de banco. Ah, um cara que assalte a banco. Ele vai fazer e ele adora, ele está super feliz, porque ele adora isso. E ela fala também de filmes mais adultos. Est-ce que isso te interessa? Sim, sim, de qualquer forma, eu tento de mener minha vida e meu trabalho na ideia de fazer o que me faz, o que me faz, o que me toca, quando isso se apresenta a mim. Esse filme, ele me tocou, ele me tornou, quando ele se apresenta a mim. E eu queria fazer ele diretamente. E, sim, eu queria dizer coisas também, de falar, de contar histórias, de contar vidas, de pessoas, de mostrar de novo coisas, de mim, de personagens que eu vou jogar, e compartilhar de novo coisas. E eu quero ir para de novo desafios. Então, sim, de filmes um pouco mais adultos, talvez mais compliquados, talvez mais simples. Eu quero ir para várias coisas diferentes. Sim, ele tenta levar, sim, claro, ele quer fazer todo tipo de filme. Ele tenta levar a vida dele e o trabalho dele da forma como vão surgindo as oportunidades, vão se apresentando. E ele quer contar coisas, ele é muito entusiasta, ele quer contar histórias, falar de vida de pessoas, de falar dele. E ele acha que tudo que virá vão ser sempre novos desafios, talvez filmes mais complexos, mas talvez mais simples, por que não? O que vier, ele vai se adaptar. É importante que o filme impacte a ele, toque a ele. Esse filme, que está no festival, impactou muito ele. Ele está muito feliz com isso. Obrigada. Eu quero falar um pouco sobre esse personagem. Esse personagem vai ser construído mesmo. Est-ce que tu peux falar um pouco do personagem do filme, como você l'a construído? O personagem, quando eu l'ai lu, eu me percebi, como eu disse, ele era muito longe de mim. E que eu havia besoin de, primeiro, de encontrar o corpo. Eu leitava muito, 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 muito o escenário. Eu l'ai muito lu com a realizadora. Nós nos vimos quase todos os dias, durante um mês, para falar do escenario, nos decoupermos juntos, e depois, entre-temps, eu procurava dentro do corpo, como eu disse. Por exemplo, na rua, eu marchava, eu tentava de encontrar essa espécie de fogueira, de rigueira, esse côté mal à leste, timido, mal dentro da peça que ele tem permanente. Quando o vejo marcha, o vejo se tente, ele não é bem direto, ele não é fluido, é um movimento muito rigido, muito bloqueado, então eu tentava isso na rua. E depois, isso é passada por os costumes, que são incríveis, mas que são muito longe de mim, em que eu não era necessário, então isso me ajudava já, para estar no corpo, em algo de confortável. E aí, por tantas coisas como isso, e depois, no corpo, foi muito importante, porque uma vez que nós começamos a compreender que, no corpo, isso não vai, é tão mais fácil de fazer passar um malaise, depois, interior, para a câmera. Genial, superinteressante, interior. Desculpa, gente. Ele está falando que ele leu muito o roteiro com a diretora, muitas vezes, porque é um personagem que era muito longe dele. Vocês viram como ele é simpático. Ele sentiu a necessidade de, primeiro, achar a gestualidade, o corpo. Ele tinha que achar a personagem dentro do corpo dele. Então, por exemplo, ele andava na rua e ele tentava ter um pouco desse rigor, dessa frieza, dessa timidez do personagem. O personagem não anda reto, de uma maneira fluida. Ele anda meio rígido, meio bloqueado. E o que ajudou muito ele foram as roupas também, porque as roupas eram meio desconfortáveis. Então, ajudou ele a encontrar esse corpo meio estranho. E, quando você entende que o corpo de um personagem não está bem, isso acaba trazendo o mal-estar para o interno. Então, ele saiu do corpo para achar o mal-estar interno. Muito interessante. Super. A chave para a superação do personagem Ahmed, o filme que ele interpreta... É quem? O personagem Ahmed que ele interpreta no filme... Ah, sim. A superação dele é o encontro com as origens dele. É o que eu vi. Queria saber como você acha isso importante para as segundas e terceiras gerações de imigrantes. Que ele atrapa, que o personagem Ahmed, ele chega a s'en sortir de certa forma, porque ele faz um retorno a as origens. Então, é isso que é bem isso? E como isso influencia as imigrantes de 2e ou 3e geração, a te undo? Foi verdadeiro, o retorno a as origens é muito importante, porque na verdade, a questão do film, e o enjeito desse filme é saber se esse garoto vai conseguir se perceber que ele é realmente amou de essa filha e se que sua história de amor vai ao fim. E para isso, no começo do filme, que é alguém que não se conhece ou não se conhece, que não se fala ou não se fala, porque, ao longo de ele, ele não se fala ou não se fala. E para poder amar alguém, é preciso se amar e como se amar se não se conhece. E então, isso passa por lá, isso passa por uma vontade de reamorcer o diálogo com seus pais, de amorcer um diálogo com seus amigos, mas de amorcer um diálogo que é honesto, que não é apenas um sentido, quitte a cair o diálogo, o que aconteceu com seu melhor amigo. E depois, repartir à a quete de seus origens, para aprender a se conhece, saber quem é, para poder, como eu disse, s'aimer e poder realmente ser disponível em amor para alguém e começar a amar alguém. E para as imigrantes de 2ª ou 3ª gerações, é muito importante, eu penso, de renouer com essa cultura, porque é algo que nos segue jusque na nossa pele, na nossa pele de pele, na nossa vida de todos os dias, na língua que a gente ou na língua que a gente se fala, ou nas histórias que as famílias se contem, e depois, às vezes, estamos largados, porque não conhecemos tudo isso. E, efetivamente, essa pesquisa pessoal das origens e da história de nossa família, mas também de nossa cultura, é primordial, porque é algo que... Eu penso que se a gente não lê, é realmente um puzzle incomplet, no meu senso. E, realmente, é muito verdade o que você falou, ele realmente volta às origens, e isso é muito importante para o personagem, e é um desafio para ele, porque ele precisa disso para que a paixão da personagem dele possa vir a se concretizar. A gente fica na dúvida se ele vai conseguir realizar isso, porque é um personagem que não se conhece, ele fala pouco. Por quê? Porque a família dele também é assim, as pessoas falam pouco. E, para amar alguém, você precisa, primeiro, se amar. E, como ele não se conhece, ele não pode se amar. Então, para isso, ele vai ter que reativar um diálogo com os pais. Ele já tem um diálogo com os amigos, mas que esse diálogo seja mais... Seja mais honesto, né? E tem até um momento em que ele quebra uma amizade com o melhor amigo por conta disso, né? Então, realmente, é importante para ele buscar suas origens, saber quem ele é, aprender a se conhecer. E, sobre a questão dos imigrantes, claro que é super importante, porque você é imigrante e você ouve uma outra língua na tua casa, né? Uma outra cultura, você tem uma pele diferente, você tem anedotas que a família conta e, se você ficar distanciado disso, você fica perdido, né? Então, é primordial esse contato com a cultura, senão você acaba ficando como um quebra-cabeça incompleto. Minha pergunta vai mais ou menos nesse caminho que o amigo aqui falou, mas é um pouco sobre amores interraciais, Muito embora a gente não possa falar de um amor interraciais tão profundamente, porque a gente está falando de Almed, que é francês de origem argelina, E a Fahá, que ela tem origem tunisiana, né? Então, a gente está falando, muito embora ele tenha nascido em Paris, ele tem essa origem de fora, né? Mas, tipo, mesmo assim, eu ouso falar que mostra, assim, algumas referências de amores interculturais, que seja um amor de duas pessoas de uma mesma região, mas em Paris. A gente sabe desse ponto sensível, a gente sabe de quem é que habita as banlieues, né? A gente sabe dessa realidade e eu queria que ele falasse um pouco da importância de fazer filmes que falem, que joguem um pouco de luz nessa questão na França. A gente, ela existe, as pessoas sabem, mas às vezes é muito pouco propalada. Então, eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, sobre a importância dos amores interculturais nos filmes. Então, o que eu queria cibler um pouco do filme, mesmo se eles têm um origem em comuns, ele é quando é francês, ele é né em França, é isso? Então, ela vem de Tunís, ela é née em Tunís. Então, ela ose dizer que são como um amor um pouco interraciais. Então, a importância de trabalhar esse tipo de tema? Est-ce que isso acontece muito no banlieue, que as pessoas de diferentes culturas se unem entre eles? É um tema que, finalmente, não é tão trabalhado que isso? Não, 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 não. Eu não vou mostrar, mas porque eu acho que é uma evidência... Eu nunca fiz a reflexão de dizer que essa história era estranha, ou que era surpreendente que um jovem de origem algérien se mette em couple com uma Tunisiana... Não, não, o que é interessante é de ver a qual ponto o foco é grande entre esse jovem garçom, que finalmente compartilha sua cultura, com essa filha também, porque não é o mesmo país, há muitas culturas em comum, mas que, em realidade, é tão longe dela, simplesmente pelo fato de que ele cresceu em França, e que todas as pensagens que ele tem, todas as criações que ele tem sobre o Maghreb são feitas que pelo recitamento de pessoas que, como ele, não são jamais ou quase nunca. E é todo o interesse de essa reunião com Farah, que, finalmente, a priori que ele tem sobre as mulheres que vêm do Maghreb são completamente falsas, ela é uma preuva vivante. A priori, sobre o vento, sobre tudo isso, é completamente falsas. E nós nos perguntamos de onde isso vem, e percebemos que isso vem, de uma parte, de um momento de comunicação com sua família, que era o único que ele havia verdadeiro com o Maghreb, mas que ele tinha sido coupado, porque seu pai não fala, que ele não fala, que ele não tem informação, não sabe o que é verdadeiro ou não, e seus amigos, que não são mais renseignados que ele, ele tem que serão. E é interessante de ver que, do ponto de vista ocidental, que, de um ponto de vista ocidental, que, de um ponto de vista ocidental, que, de um ponto de vista ocidental, que é o jovem ocidental, que vai ajudar a jovem maghrebino a s'avar e tudo isso. E, finalmente, que não é o caso, que, não importa as origens, é importante, é bem com você mesmo. Essa filha é bem com ela mesmo, e então, ela pode l'aidera à se avar. Sim, é assim simplesmente que, esse garçom-là, é névrosé, ele é bem, e, de qualquer forma se afine, em místленas, não faz ocimento, 120 não dá pouco de mais naqueles. É sim, policing das periferias... Sim, osIAMs belamados. Realmente essa inversão, éentsamente, Não, essa questão interracial é muito natural na França, nas periferias. Acontece muito. Ele acha que não é tanto a temática desse filme. O que existe entre eles é um fosso realmente muito grande, mas não é tanto na questão cultural, porque eles vêm de países diferentes, mas com culturas semelhantes. O que acontece é que eles trabalham com uma inversão muito grande, porque a expectativa que o espectador teria é que o cara ocidental vai ser mais aberto. E é o contrário. Ela que vem do país árabe está melhor do que ele. Então, essa é uma inversão muito interessante no filme. O problema que ele tem, esse fosso que ele tem, é porque a imagem que ele tem do Maghreb são coisas que as pessoas contaram e pessoas que nem necessariamente foram lá. Ele também nunca foi. Então, ele tem uma imagem falseada. As coisas que ele pensa são falsas. A questão dos vinhos, a questão das mulheres lá. Então, tem uma grande falta de comunicação. Inclusive, o pai não fala com ele. Os amigos também não têm informações. Então, pouco importam as origens das pessoas. O que importa é estar bem. É isso que o filme quer dizer. Que uma mulher que vem de um país aparentemente, entre aspas, mais atrasado, pelo contrário, ela vai mostrar para um jovem que está num país ocidental que deveria, dizem que é estar melhor, não está. Que é uma questão de a própria neurose do personagem. Olha lá. Super. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.